Você é uma pessoa indecisa? Meru aqui galera, senti a minha falta? Sentiu, sei que sentiu Finalmente, finalmente o vídeo vai sair Cara, como olhar um bicho indeciso? Ainda mais hibriano, meu Quando você pede uma opinião sobre qualquer coisa Sempre vai acontecer esse tipo de coisa aí Música 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 E quando é pra sair de casa? Música 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 A gente foi esses dias pra lá Você quer ir aonde então? Ah, vamos no shopping mesmo Música 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 Ué amor, você não tava com outro vestido? Ah, vou com esse mesmo Aí você volta do rolê E aí tá todo mundo com fome de novo Quer comer o que hoje? É, qualquer coisa Qualquer coisa não tem Mas o que você quer comer? Estrogonofe Ah, não Bife parmigiana? Não Lasanha E aí, bora comer lasanha Não tem lasanha Música 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 Vamos assistir Netflix, amor? Bora Você que escolhe Hum, não 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 A few moments later Hum, não Hum, esse aqui Hum, não Esse foi o vídeo, galera Se você gostou, já sabe Clica aí no curtir E se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos, beleza? E eu estarei aqui também divulgando o vídeo da minha esposa Que está aparecendo aqui É o primeiro vídeo do canal dela Dá uma olhadinha lá Se você gostar também se inscreva no canal dela, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui Eu sou o Leru e Tchau Não 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 Não